Olá galera beleza sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal estamos de volta aqui no Rocket League galera eu tô aqui com o tuberculoso tô brincando galera tá repreendido tô aqui com o Lucas manda um salve enviado e aí galera beleza o link do canal do Lucas tá aí na descrição pra você que ainda não conhece galera se inscreve lá mano e fala nada só se inscreve lá e comenta e fala nada não fala nada fica escondido lá escrito como é que é escritor seja um escritor lá no canal dele bora princesa essa é uma princesa sabia só uma princesa tem até tiara galera a gente vai tentar ganhar as duas partidas hoje entendeu isso foi um feito nunca realizado antes aquela um feito nunca realizado antes cala tua boca do que é lixo covarde grosso nós temos um nós temos um um professor mas ele não está aqui quem que é o Daniel ah pode crer mano a taverna do historiador manda um abraço vai 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 moça o amor de Deus você não entendeu a jogada a lá agora o cara faz mas ele atirar não ia ele não ia atirar será que eu não aqui você iria atirar mas era para tu fazer o corpo estou errado e aí eu fiz vezes 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 a moreira externa nossa menina tá com a espalha de 20 vamos mostrar a empolgação e vamos virar esse treco Nossa Senhora começar aqui ó a vamos vamos virar esse treco deixa que tu boa aí bello a velha é um vadio Moreira você é um vadio Moreira parei ela aqui cruzou não cruzou é mentira eu meio que eu posso cruzar será sim ou sei lá caraca nossa bola por meio é foda em aqui ó é foi assim que ele fez o primeiro gol dele ele manda ela para o meio já era ah que isso foi mal e vai meu Deus my god sobrou para ele ai ainda bem que eles são eu e você dois ruim e aí o caralho eu não tirei não foi sei lá que aconteceu aí gente vai meu Deus tá igual o risco e caraca deixa e ai meu Deus do céu entrosamento desse time passa longe eu bati nele eu fiz falta estamos enferrujados e aí vai pode ir não vai você boa fui eu o merda meu Deus eu não vou ficar mais perto de você não vou mesmo vai cruzei certeza que eu cruzei ó lá só fazer nossa é certinho que nada pai foi retinho vai 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 fila da puta bate na tua nariz no que oi que vontade de xingar ele aí vai virou e o outro é que merda o across é o José o golaço a mentira tá é é é uma cara cara eu iria fazer um gol de bicicleta olha lá olha caraca ver belo chute opa meus ovos obrigado vai embora tá disputado mas vai 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 ele tentou dar o de balde e nossa tô tomando uma raiva desse maluco para me batendo velho nossa boa o homem essa bola vai ele bem que podia furar pra cá nossa vai cruza só bate nele nossa sei lá cara que eu fiz ali nossa senhora novamente eu só bati nisso vou voltar aqui pra zaga nós não podemos perder esse jogo vai lá vai lá vai lá não vai ganhar de qualquer jeito pelo menos que nem a filha da puta é feio xingar os amiguinhos site a não vai você vai fazer falta nele e eu acho que eu cruzo em casa e aí trezei ao trabalho nossa ele tirou na hora ver E aí ah não deu nossa de é de longe parecia que dá para tucuar é eu tava assim tudo tá ligado é sei lá eu sou ruim mesmo não consegui tirar acho que tava faltar um chute queria falar né mas vai o que o caraca o pai nosso isolói nossa eles o outro aí o seu cuzão só aí seus luxo e ela zoou a gente galera do oi tomou gol vai perder vai perder obrigado amigo obrigado vai vai você aqui será que ele vai ficar na época ele não tá ai velho se cagado e quando ele vai lá vamos ganhar no último segundo dele vai cruza oi e da cruzamento aí ou você quiser tocar para cá mesmo boa boa rapaz isso é um gol caraca galera conseguimos virar o jogo no finalzinho aí falta 16 segundos né dá para acontecer muita coisa ainda tipo cinco gols tá doido é que habilidade rapaz eu vou tá dentro do gol aqui colado com super bomba mas mas esse faz mais não dá não dá já passou do rosto vou ganhamos ganhamos e por aí ganhamos a pessoa nós é esse poder ganhamos lá o vencedor azul galera o azul ou maluco eu quero aprender da giradinha de lado assim ó a princesa princesa com o turbo rosa agora eu ganhei um chapéu aqui mas beleza galera essa casta com ódio essa caixa tranquilo galera é o lucas a gente vai procurar que outra partida entendeu ganhamos a primeira agora a nossa missão é ganhar a segunda ganhar duas partidas seguidas galera e assim que começar eu volto ok para caraca que jogo chato achei que a gente ia perder ai eu acho que já vai começar caraca é o mesmo do outro a jeans ali ó sério que é o mesmo dos mesmos não só um outro beleza então pareça galera aqui outro não não será que é o melhor deles ou pior e eu sei lá eu e hoje mais cedo aconteceu isso lembra só que aí eu hoje cedo veio com bem melhor é verdade aquele como é que o cara era chorão bruxão né eu não lembro nossa caraca esse e ele é bom mano aconteceu a mesma coisa vem o cara muito bom ele sabe voar eu quero aprender a controlar a bola eu não sei jogar rocket league nossa belo chute parabéns sai sai a viagem mas você fala mais longe para ter que falar mais antes tá ligado nossa tava lá no nosso gol na hora que eu falei opa olha em cima e cadê aquele cruzamento a sei lá onde ele tá o seu lixo que isso né gente ele vem vindo e era você que ia ver eita e cadê o carinho dos de boa boa roberto caralho mas morrer pelo chute ótimo passe obrigado sinto muito o cara partiu ali na velocidade o marcador tentou tirar a bola só que não conseguiu vai pode ir eu fazer com as lá em poupar limpa boa nossa nossa senhora lá e isso cara eles querem zoar a gente cara como as usuários estão perdendo é competitivo vai que eles não se importa é e se for então e aí boa e aí que viadão ele hein e aí ele é o viadão bonito ó e boa modos senhor que belo go belo go um belo goleiro né Opa obrigado o que é isso mas gente cara se eu te falar que eu tava indo bater no teu carro porquê descontar sério vai errei essas balas na parede assim não são muito bom quer dizer não sou bom ai meu deus eles estão voando uau isso é um borboleta nossa vai que eu sei lá que eu sei lá se eu cruzei mano não você nem gostou nem na bola ai fodeu tira Robert e não deu cara se fosse um pouquinho antes não deu olha lá não se eu tivesse um pouquinho mais pra frente dá pra tirar ó foda foda empataram vou para a zaga vai eu mereci a sua aí caraca como assim hoje você está um grande furão em ai tá pego vai é sua faz só empurra boa 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 oi 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 cruzei mentira não e Davi ensina aí e aí a cara que isso cara depois que ele é ruim e eu também Futeimo para afim para a mulher falou youtuber vai nossa cara esse negócio tá muito louco tem meio que tem carro bom pra todo lado ali velho e fodeu que ele driblou eu aí é caralho burrice minha que cá tá escrevendo em posição lá em posição não estão perdendo pode fazer a posição que vocês quiser e conversa feia cara vai boa e a sabia que ele ia chegar a ver por isso que eu nem fui que ele é a nossa e eu chute o babado ai velho que merda não acredito e o gol macumbado você não deu salva nós nossa deve que ele chutou para fora e vai pode ir dona sobra boa boa só fazer o gol da vida nossa mas mas o pa belo chute não vai escrever nada não que eu não gosto que ficou muito feio que aparecendo que ele tem jogos e online pirata tá ligado fresco princesa puta que pariu a um jogador um dia que eu vou faltando 13 segundos que dou não aguentou não não quiser mais vai faz mais um faz mais um faz mais um faz mais um vai vai nossa a cara saiu que eu vai de mas tava acabando também galera tá faltando ali um pouco tempo para acabar o jogo entendeu cinco segundo alguma coisa assim beleza galera eu vou finalizar esse vídeo por aqui mano missão cumprida ganhamos aí as duas partidas seguidas eu pensei nisso aí para mim rimar tô brincando galera é mas não só o que eu enviado valeu galera o link mano só o vídeo valeu galera por ter é peraí ah mas por quê nossa esse salve aí aquele que tu mandou quando tu já tá deitado já para tá só para apagar a luz né tá não finaliza por muito obrigado por gente ter aqui até o próximo vídeo falou valeu é nóis tá aí moçando tá aí moçando